Aí, boa! Um abraço! Feliz Andor, parceiro! É nóis! Sinto que você está dividida entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se é melhor ou eu Vejo que esta dúvida me cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais dá nada Nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais sim O que mais sofre quando você vai embora Eu só me digo que se tem o que ele adora Este alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos, também tenho eu Se ele chora quando está sozinho, também choro eu Acho que devemos dar um jeito nessa situação Dois amores dentro do seu peito Um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais sim O que mais sofre quando você vai embora Eu só me digo que se tem o que ele adora Este alguém sou eu Beleza?